Música Vai, vai, vai Eu gosto Ai, mas caiu pra você beber mesmo? Eu nem sei Mãe, fala Tu não fez essa graça não, fez? Caiu, pô Muita porra que foi? Não tem verde, é só vermelho e preto Caralho, não, só tem uma Só tem um verde, só tem um verde Você escolheu o vermelho? Eu vou girar, hein Tu escolheu o vermelho, hein Ai Não, pera, dá os dois Dá os dois Vai, vai, vai Vermelho que tu escolheu, né Já caiu Não, escuro isso aí E gira essa porra Como a Thay Tá passando fome nessa porra Dá de novo, velho Agora sim Vermelho Vai Verneca, é a Suméria A Suméria está em banheiro Você está indo no meio do carro, mano No meio do carro Ah, para No meio da rua, Verneca Ah, não Você não fez isso, não Vou fingir que você não fez isso Que você não fez isso, não Não fez isso, não Então, vou fingir que você não fez isso Não fez isso, não